O que é o Campeonato Brasileiro? Mas eu acho que o São Paulo, apesar de outros clubes terem melhorado muito isso nos últimos anos, eu acho que o São Paulo é o time que melhor forma os jogadores brasileiros. Então o São Paulo consegue manter realmente sempre um nível muito bom de qualidade e de competitividade. Basta ver que nos últimos anos, desde os anos 90 até hoje, ele sempre manteve realmente, claro que passa alguns anos sem ganhar e tal, mas sempre manteve um nível muito bom realmente de qualidade de time. Por isso que, e não é à toa que também vai participar desse jogo, porque está sempre se classificando, está sempre jogando nas competições internacionais. Então eu acho que é o time mais organizado no Brasil, é o time que tem revelado mais grandes jogadores nos últimos tempos, e por isso que realmente é um time sempre muito perigoso. Minha relação com o São Paulo é ótima e muito longa, porque realmente foi a minha primeira vez que eu saí de casa, que eu saí do Flamengo para ir para o São Paulo, eu tinha 19 anos e me lembro que para mim foi realmente muito forte aquela primeira mudança. e acabei chegando num clube o mais estruturado do Brasil. Então para mim foi uma primeira experiência maravilhosa. Nós fomos campeões brasileiros já naquele ano e foi o início realmente de uma relação. Depois disso eu acabei indo para o Valência, voltando para o São Paulo, nós fomos campeões mundiais jogando contra o Milan, depois fiz a minha carreira e queria jogar outra vez no São Paulo, voltei depois em 2001, muitos anos depois, voltei para jogar ainda no São Paulo, já estava mais velho, já estava com mais dificuldade, mais cansado, mas acabei jogando outra vez no São Paulo. E depois a relação ela continuou, porque aconteceu o caso do Kaká, como diretor, o fato de ter comprado o Kaká do São Paulo pelo Milan, e depois agora com o Lucas também, o fato de ter feito a transação do Lucas para cá, que é outro grande jogador revelado pelo São Paulo na transação do São Paulo com o Paris Saint-Germain. Então a minha história realmente é muito longa com o São Paulo, é uma relação muito, muito forte, que eu tenho prazer, porque eu acho que é um clube realmente do mais alto nível. Eu acho que esses três, eu acho que o Oswaldo, o Jadson e o Luiz Fabiano, hoje tem o Lúcio ainda, o Lúcio que voltou para o Brasil e está no São Paulo, que é um jogador super experiente, que também dá uma grande segurança ao time. Então eu acho que talvez nesse ataque, talvez estejam realmente os jogadores mais perigosos. O que é o Lúcio que voltou para o Brasil?